Sim, normalmente ele é considerado muito difícil, um escritor muito difícil, eu acho que não é. Ele também é considerado, se diz em português, é considerado um escritor sexual, de uma sexualidade muito perversa, ele mesmo é considerado um pedófilo, que não era, tinha essa obsessão do corpo adolescente, da adolescência, porque seu primeiro amor foi um grande amor aos 15, aos 16 anos, em uma floresta perto de São Petersburgo, na Rússia. Então, a lembrança desse primeiro verão foi muito forte, e todo o estilo do escritor, todo o universo está muito relacionado com essa lembrança do primeiro verão, do primeiro amor, e dessas luzes, dessas cores da floresta, da natureza russa, da infância, e todo o estilo é muito marcado por isso, são pontos de luz por todas as partes. Como são muito curtos os contos, são um pouco mais amados, são mais como, são oníricos e líricos, mas são um pouco mais oscuros. Nos grandes romances, ele pode desenvolver todo o seu universo, toda a sua paixão, então nessas estruturas mais grandes, temos também uma textura mais luminosa. Para começar, eu acho que os contos seriam muito bons, como Primavera Enfiada, porque são mais curtos, então é muito mais fácil. E depois, é óbvio que a gente tem que ler Lolita, que é a obra maestra do século XX, americano, que ali mudou a língua, que isso também para mim é muito interessante, porque eu também preciso viver entre línguas e escrevo em inglês. E ele escreveu 40 anos em curso e depois de 40 anos escreveu em inglês. Não é uma história perversa, é uma grande história de amor, e talvez a única história de amor da literatura americana do século XX. É uma história de folia, folia de desejo, é um desejo que somente é um jogo verbal, um jogo de poesia absoluta, que você pode procurar com esse desejo que é Humberto, 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 não sei como se diz em português, Humberto, Humberto, que ele traz esse desejo até o final, até a sua loucura absoluta. E com esse jogo, com esse desejo, consegue escrever um livro que seja uma poesia pura, uma invenção verbal absoluta. Nada, para mim, é um desafio, porque ela é demais. E não é muito bonita, muito linda, mas é demais, é quase um gênio de biologia, de natureza, adora, conhece todas as borboletas. É um Nabokov, um mini-Nabokov que adorava borboletas, mas não somente como observador, Também como cientista, então é um desafio, porque eu adoro ela, me fascina e também ela é bastante insuportável.